Ai cara, hoje eu tô com muita vontade de jogar Minecraft, vamos ver o que que tem aqui. Amigos, Dragon Ball? Hum, interessante hein rapaziada, e se eu entrar nesse mundo? Rapaziada, pelo visto isso daqui realmente é o mundo de Dragon Ball Z. Eu acho que eu vou tá sobrevivendo nele. É, então eu acho que é isso né, seja todos bem-vindos a Dragon Club Z. Bom galera, essa é a minha primeira vez aqui nesse mundo de Dragon Ball. E pra falar bem a verdade, eu tô muito ansioso pra sobreviver nesse mundo. Aqui eu tenho algumas opções que eu posso tá escolhendo. Eu posso ser Sayajin, Namekseijin, Arcoziano, Hassamajin, Terráquio e o Meio Sayajin. Bom, eu vou tá escolhendo pra ser Meio Sayajin, que eu acho que vai ser bem forte. Que isso? E agora eu ganhei um modo chamado Base, que me dá força 2. E também ganhei uma Saga Z capítulo 1. Eu acho que esse daqui vai ser o nosso modo história. E aqui também tem um livro, e um baú, que no caso o que que tem? Guias? Parece a guias fala, guias de terreno. Ah, é onde mostra os terrenos e as lojas. E aqui também tem um livro, que é a mesma coisa. Bom, eu acho que a primeira coisa que eu vou fazer vai ser ir lá naquela vila, pra ver se eu consigo algum alimento. Então vamos lá. Até porque isso daqui é o mundo de Dragon Ball, então é bem importante você ter comida. E eu fiquei muito estiloso nesse cabelo, olha isso, cara. Bom, aqui tem bastante comida. Eu vou tá pegando esses trigos pra transformar em pães. Eu acho que eu falei certo ou errado, não sei. É pãos ou pães? E é claro que eu vou replantar, né? Senão acaba a comida do mundo. Agora só falta eu fazer uma crafting table e transformar esses trigos em pães. E agora eu já tenho um pouquinho de alimento. Bom, a próxima coisa que eu vou fazer vai ser ver a evolução do meu modo. Tá, eu vou tirar aqui meu modo e vou ver pra qual ele evolui. Pra Super Saiyan 1 com Super Ki. Tá, eu acho que eu vou conseguir esse Super Ki fazendo missão. Mas também quero ver alguns crafts aqui. Oh, tem craft de espada com iron. Oh, que isso, bastão mágico. Tem esse daqui também, que ele é bem forte. Eu quero ver como eu consigo esse bastão mágico. Eu acho que eu só consigo pegar esse bastão mágico com as esferas do dragão, galera. Então eu não tenho nenhum kit inicial. Então eu vou ter que fazer o meu kit inicial. Agora eu já tenho meus recursos iniciais. Bom, aqui tem uns NPC que talvez possa me ajudar. Que nem esse daqui é um artista marcial. Será que eu consigo derrotar ele? Ah, eu acho que eu vou ser derrotado. É, e eu não consigo derrotar ele. Na real, eu acho que eu até consigo se eu ser um pouquinho mais ligeiro. Eu acho que já derrotei ele e pronto. Consegui alguns keys e TPs. Training Ponte. E também energia. E essência terráquea. Bom, se eu não me engano, a Buma deve ser uma trocadora. Vamos ver. Ah, ela troca, galera. É, seria bom conseguir uma armadura, né? Até porque eu não tenho nada. Mas vamos ver o que eu posso fazer. Essa energia, se eu não me engano, eu faço o Ki. Ah, eu fiz o Ki, ó. Consegui fazer três Ki. E o Super Ki é feito com Ki. Ai, isso daqui vai ser um pouco difícil, né? Mas tem uma forma de eu turlar o sistema, talvez. Ó, pra isso eu vou precisar pegar dois blocos. Ó, tem o Master Kami também. Ah, ele troca. Oh, ele que dá o bastão. Que da hora. Mas enfim, vamos voltar ao foco. Aqui tem um Super Sayajin. E se eu subir dois blocos? Ai, cara. Ele é um Sayajin boss. Eu não vou conseguir derrotar ele. É, desiste. Vou fugir. Aí, consegui fugir. Boa. Vamos ver se eu encontro outro Sayajin um pouquinho mais fraco. Ó, aqui na frente tem alguns Terráqueos. Só que eles dropam bem pouco, cara. Eu acho que nem compensa. Esfera? Calma aí. Tem uma esfera do dragão por aqui. Cadê ela? Pô, se eu conseguir pegar as esferas, é muito boa. Mas eu não tô achando a esfera, cara. E aqui tem um Sai-Bai-Man também. Será que eu consigo derrotar o Sai-Bai-Man? Vamos ver. Se eu conseguir derrotar o Sai-Bai-Man... É, eu acho que eu consigo... Ah, galera, eu consigo derrotar sim o Sai-Bai-Man, cara. O único problema é essa minha espada, que é horrível. E, boa, derrotei o Sai-Bai-Man. E ele dropou energia. Cara, tá muito lento esse processo. Vamos ver o quanto que eu consigo fazer com isso. Tá, tem... É, eu tenho bastante energia, galera. Ó, consegui fazer sete. E aqui eu fiz mais duas. Agora eu faço só um Super Ki. É, esse processo tá bem demorado. Talvez compense mais eu fazer uma outra história. Deixa eu colocar então só aqui o capítulo 1. É o Hadithis. E... Será que na mão consigo derrotar o Hadithis? Ah, eu acho que dá pra derrotar sim esse Hadithis aqui, galera. Até porque eu tô combando bem ele. Mas eu não posso deixar ele me acertar. É, se ele me acerta, ele é forte. Mas já era. Peguei o Hadithis aqui no combo, fi. Nunca mais... Ele me acertou. Ah, finalmente. Socorro, socorro. Calma aí, você me achou o quê? Tô mesmo, seu safado. Quer que eu resolva esse Hadithis aqui pra você? Ô, valeu, cara. Mas por que safado? Mano, porque assim, vou contar a mesma história que eu contei com o Rins. Tava vindo fazer essa Rupeslash aqui, né? Essa espadinha linda e maravilhosa. Até que eu olhei no meu baú e tudo tinha sumido. Então, não só tá o Seio e o Rinos no mundo. Só pode ter sido um dos dois. Cara, não foi eu. Acabei de entrar no mundo. E o que você tá fazendo? Não posso fazer essa pergunta porque foi eu que invadiu seu mundo, né, cara? Exatamente. O que você tá fazendo aqui? Ah, eu tava com vontade de conhecer aqui o mundo, mano. Eu tô conhecendo. Aí você veio e roubou meus kits. Como eu roubei? Eu não tenho nem nada. Olha aqui, ó. Minha forma é base, ó. Olha isso. Ah, tá. Então, você é um mensajinho, então? Ô, cabelo bonitão, hein? Eu falei, combinou comigo. Ô, agora, nada mais justo, né? Você veio me acusar de algo que eu não fiz. Você deveria me dar super kit, cara. Tá, dá um tiquinho aí, ó. Ah, que isso? Eu não tô nem sabendo de nada, mano. Que isso? Hum, sei não, hein? Mas eu vou ficar de olho. Eu vou descobrir quem roubou meus itens. Porque eu tinha muito kit. E, mano, isso me atrapalhou muito, velho. Demorou. Vamos fazer assim, então? Quando você descobrir quem for, você me contrata e eu derroto essa pessoa. Ou, sei lá, eu faço uma vingança. Qualquer coisa em troca de algumas coisas que possam me ajudar. Demorou. Beleza. Então, a gente vai fazer esse combinado. Então, é isso. Se quiser me contratar, eu faço qualquer serviço sujo ou limpo. Gostei, gostei. Beleza. É, nóis. Ó o tapinha. Aí. Ah, só uma dica. Os SaiBiMans tá tropando muita coisa. E os bosses também. Mas aí você tem que fazer uma armadilha. Ah, tá. Fechou, então. Eu vou fazer aqui o meu modo. Valeu. Falou. Que isso, rapaziada? Eu cheguei aqui no mundo e já fui acusado de roubar alguma coisa. Só porque eu sou de Osasco? E eu nem fiz nada. Mas eu vou aproveitar e vou derrotar esse SaiBiMans, né? Ele falou que tá tropando bastante coisa. Vamos derrotar aqui esse SaiBiMans, então. Toma. Nossa, ele já quebrou a minha picareta. Aonde o SaiBiMans? Que isso? Ô, desde quando o SaiBiMans é forte assim, cara? Tá maluco? Não lembrava disso daqui, não. Eu vou ter que farmar na forma suja. Derrotou esse SaiBiMans de classe alta. Não tô nem aí. Oxe, eu quero ficar forte. Eu vou ser a pessoa mais forte de todas. Ai, derrotei o primeiro. Boa. Que isso? Você já dropou o Super Ki. Eu posso estar virando o Super SaiBi, então. Tá, vou fazer uma Crafting Table. E já tive o Crafting Table aqui na frente. Gastei madeira à toa. Tá, mas mesmo assim, eu vou evoluir o meu modo, então. Coloco ele aqui. Faço em volta de Super Ki. E já tenho meus Ralph Seiya Super SaiBiMans. Tá, vamos ver a força desse daqui. Força 4. Nossa, melhorou muito. Talvez agora eu consiga fazer uma missão. Até porque eu ainda tô no capítulo 1 do Hadiths. Tá, vamos ver se eu consigo passar aqui no capítulo 1 do Hadiths. É, eu tô dando um dano até que muito legal no Hadiths, cara. E olha isso. Também eu tô bem mais rápido, olha. Tá, eu tô combando aqui o Hadiths. Até porque eu sou SaiBiMans, né? Eu bato na mão mesmo. Não tô nem aí. Briga de Saiyajin é na mão, cara. Beleza, eu acho que eu vou conseguir derrotar esse Hadiths na boa. E prontinho, rapaziada, Hadiths derrotado. E me dropou nada de bom. Mas não tem problema. Até porque eu já virei um Super Saiyajin 1. Vamos ver pra virar um Super Saiyajin 2. Eu iria precisar de... Ah, já tenho pra fazer o Grade. Que isso? Vamos ver se eu fico mais forte. Nossa, força 7. Que isso? Ultra Saiyajin. Eu sabia que essa raça era melhor. Vamos ver quais modos aqui tem pra criar. Olha, galera, tem um fusão. Olha, o Zaru. Que isso? Galera, tem uma fusão muito tenebrosa, cara. Pô, vai ser da hora explorar esse mod aqui, hein? Que isso? Nossa, mas vamos testar a força desse Sardin aqui. Deixa eu colocar. Beleza, Saiyajin. Ah, cara, Saiyajin acho que eu derroto bem rápido, não? Ah, eu acho que eu tô batendo um que não é de missão. Porque tá com o nome branco. É, mas ele não é nada fraco. Olha isso. Com força 7. Ele nem tá sendo derrotado rápido. Mas vamos ver se o drop dele tá bom. É, o drop dele tá horrível. Vamos ver esse daqui. Ah, esse daqui é mais fraquinho, ó. Esse daqui é derrotado rápido, galera. Olha isso, ó, consigo lutar com vários ao mesmo tempo. Tá, e o drop dele tá a mesma coisa também. Mas boa, consegui derrotar. Vamos ver que agora tem mais dois Saiyajins. Ó, o bom que agora eu quase não tô mudando, galera. Tô conseguindo aqui, ó, uma boa lutar. Mais um derrotado e falta o último. Boa! Nossa, eu consegui muita coisa. Vamos ver o que eu posso fazer. Ó, posso talvez fazer um modo de Saiyajin, né? Um terráqueo. Ó, posso evoluir esses pontos. E desse ponto eu faço esse. Boa, legal. Cara, eu quero derrotar uma Jin. Eu acho que se eu derrotar uma Jin, eu posso ter o Saiyajin e uma Jin. Vamos ver aqui, ó. Aqui já tem uma Jin. Será que ele é boss? Não, ele é normal, ó. Beleza, agora que eu tenho força 7, amigão. Eu te derroto muito rápido, cara. Olha isso. Beleza, uma Jin derrotado. Ai, eu bati alguém sem querer. Põe um Nameko Seijin, mas é bem fácil derrotar. E pronto! Um Nameko Seijin derrotado também. Agora vamos ver se eu consigo fazer algum modo de uma Jin. Nossa, mas esse cabelo combinou muito mais comigo. Olha esse olho, cara. Nossa, é tudo muito bonito os modos, cara. Olha isso. Eu posso fazer... Ah, eu não posso fazer a de Jin, por que será? Ah, é com o Super Ki, galera. Vamos ver se eu consigo fazer dois Super Ki. Consigo. E aqui fiz um Jin, galera. Vamos ver a força do Jin. Força 2 também. É, ele é bem ruinzinho. Mas agora eu já tenho o Saiyajin e também o Jin. Mas no momento eu vou ficar usando aqui o Saiyajin. Eu acho que tá bem legal pra explorar. O Herbert comentou que o Rhinos também tava nesse mundo. Eu acho que eu vou em busca dele, cara. Vou tentar tirar o máximo de informação possível de quem tá sobrevivendo e vivendo por aqui. Cara, isso daqui vai ser bem sensacional, cara. Rapaziada, eu encontrei aqui uma casa. Nessa casa tem um Goku que tá meio que bugado. Mas por aqui tem alguém invisível? Rhinos, eu não consigo passar na porta. Eu sou muito grande. E aí? Ah, então você é o Saiyajin, Crazy? É, eu sou mais ou menos, né? Eu posso ser dois, ó. Toma. Gostou? Ah, peraí. Por quê? Você tá de Majin? Aham, por quê? Então foi você que roubou o Herbert? Roubei o Herbert? É, é porque a gente tava suspeitando de que o Majin tinha roubado ele. Cara, eu cheguei no mundo agora. Como eu roubei alguém? É... Coisas podem acontecer, né? Você nunca sabe? Não, essa aqui é sua casa? Ô, licença. Eu tô entrando. Yeah. Uou, 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 uou. Você não pode apresentar a casa pros amigos, não? Beleza, eu apresento aqui. É, essa aqui é a minha casa. Pronto, acabou. Pode sair. É, não tem nada onde tem baú, etc? Ah, tem um baú lá atrás. É, com meus itens. Lá atrás? Mano... Vem conhecer sua casa, cheguei no mundo agora. Você não pode dar ajuda no seu amigo pobre? O que você vai tentando fazer? Eu queria só evoluir o meu modo de Majin, só que eu não tenho super key, mano. Ah, você quer super key? É, eu preciso só de oito. Ah, tá bom. Toma aqui, ó. Peraí. Oito? Aham, você vai fazer essa boa? Ah, boa, né? Tem que ajudar os amigos. Ah, eu já falei pro Herbert. Então, cara, tipo... Ó, muito obrigado. Eu vou fazer qualquer trabalho sujo ou limpo. Então, se você precisar de alguém pra, sei lá, destruir a base de alguém ou derrotar outra pessoa, caçar, pode me chamar. Você me contrata. Eu faço isso em troca de itens, fechou? Ah, beleza. Então, caso o outro cara roube aqui, eu vou te contratar. Tá, pode me contratar. Acordo fechado? Acordo fechado, mano. Tá bom, tá a piada a curda, ó. Ai, não vou te dar um tapa, não. Senão eu vou te matar. É sério? É, eu tô de instinto superior. Se eu fosse você, eu não chegava muito pra cima, não. Ah, então... Tá bom, muito obrigado. Tô indo embora aqui pelas portas do fundo. Valeu. Bom, o Rhinos não roubou. Eu não roubei. Então, quem será que roubou o cara? Eu não sei, mas eu vou evoluir o meu modo. Eu vou fazer mais uma crafting table e perder todas as minhas madeiras. Mas eu vou ver se eu já consigo evoluir o meu modo. E eu acho que eu não consigo, galera. Até porque eu preciso de Ki Maligno. E esse Ki Maligno se faz com, meu Deus, Ultra Ki. É, galera, eu vou ter um trabalhão. Mas a nossa série de Dragon Ball só está apenas começando.